Bom pessoal, estou aqui hoje ensinando a galera a postar render no nosso site Vamos lá, primeiro temos que ir para o painel, certo? Onde vemos em adicionar novo Vamos escolher a render e fazer o upload dela Deixa eu escolher a render aqui no meu computador Escolha uma render qualquer, essa aqui do Jason Pronto, depois salvamos todas as mudanças Ela vai aparecer aqui Vamos em editar Copiamos esse link aqui Copiamos ele Agora vamos em Posts Adicionar novo Colocamos o nome aqui O título Jason Em HTML Vamos em imagem Colamos o link Da nossa render Vamos dar uma visualizada Ela aparece aqui Aqui colocamos Tumbnail No valor Colamos o link Adicionar campo personalizado Geralmente já vai ter o tube nele aqui Só é você escolher ele Eu vou botar sem categoria aqui Sem categoria aqui Aliás não, vou adicionar uma categoria para ela Vou botar Vou botar nome da categoria Vou botar filmes Mas geralmente Já vai ter todas as categorias aqui criadas Pronto, vamos marcar filmes Vamos publicar Pronto, já foi criado Vimos que aqui em render Ela já aparece aqui Tá vendo? Render Jason Bom, só isso pessoal Qualquer coisa Só entre em contato aí com a gente Valeu Tchau